Fica a dica, com Verusca Boechat. Oi, outro dia eu ouvi uma frase de uma amiga citando a própria mãe, que disse que a gente tem que escolher as batalhas, porque senão a gente fica exausta e não consegue vencer nenhuma. A gente estava conversando sobre ser mãe de adolescente, que é uma tarefa difícil, 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 super desafiadora e que tem muitas batalhas, muitas frentes. Então a gente estava falando sobre isso, que a gente não consegue dar conta de se o filho está se relacionando bem, não está usando coisas ilícitas, não está se vestindo fora da curva da idade, se respeita a gente, se vai bem na escola. É muita coisa para dar conta. Então a gente tem que escolher o que é mais caro para a gente, o que é mais importante para a gente no pacote todo do adolescente. O que a gente pode deixar um pouquinho de liberdade para que eles tenham uma margem, alguma margem para fazer coisas erradas é que nem a vida. Se a gente quer dar conta de tudo, para estar tudo bem, e se não estiver tudo bem, se a gente não consegue lidar, aí fica puxado para a gente. Uma das vantagens de ter passado por uma perda totalmente fora da curva, que nem eu passei há um ano e sete meses de perder meu marido, foi que você meio que percebe que você não vai conseguir estar bem em todos os aspectos, todos os dias. Você meio que passa a viver um dia de cada vez. E aceita isso. E mais do que aceitar, tenta ficar bem com isso. Porque você percebe que se você ficar esperando o dia perfeito acontecer, você não vai ter dia bom nenhum. Então, você vai escolhendo as batalhas que você vai lutar para que você não fique exausto e não perca todas. Ou não consiga ganhar nenhuma. Então, essa frase que eu amei e que eu estou tentando levar para mim sempre e que foi citada por uma amiga minha sobre a mãe dela é a minha dica de hoje e vale para tudo na nossa vida e vale para todas as horas. A gente tem que escolher as batalhas. Porque senão, a gente fica exausto e não consegue ganhar nenhuma. Ou quase nenhuma. Eu sou a Verusca Boixá, a Doce Verusca e essa é a minha dica de hoje.